Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Heiton trazendo mais um vídeo pra vocês e bom galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, pois galera, aqui é iniciando uma nova série Sim galera, iniciando uma nova série aqui pra vocês e bom galera, hoje estou aqui com três maninhos e essa série é aqui no novo servidor que eu fiz um vídeo, é... É... que eu fiz um vídeo aí né, falando sobre ele e eu estou aqui mano, nossa muito top mesmo, mas era meio cacaca Então galera, então vou apresentar aqui, estamos aqui com o Gabriel, o mini youtuber Paulo Player e também o ajudante Mito Bom, vamos ver o que eles falaram aqui no chat, rapidão, é... eu falei que tinha dado bug no áudio que eu já estava tentando gravar né Bom, fala que eu sou o melhor ajudante e deixa o Gabi te dar os... dima... Meu Deus, não tá carregando? Não Tá ali, eu já achei Tá aqui Ai, ai, vê se tá Então tá Mas galera então, ó, eles estão falando salve, deixa o like Então galera, o que que eu quero que vocês façam, ó É... bom, o... o JP... o JPaulo Player, ele é... ele é... ele é youtuber, tá? Também O link dele vai tá aqui na descrição, o link do canal dele vai tá na descrição aqui do vídeo É... Gelli Escreve aí no comentário Gelli galera, kkkkk Bom galera então, bora sobreviver aqui, estamos aqui com eles né, é... vamos sobreviver aqui então É... não sei mano Eu queria aprender a gravar em calma, mas só que é meio que complicado Se não eu vou gravar falando com esses carinha aqui, poxa O que não foi bom, pra quem aí tá falando que o cara tá no criativo, não galera Mas sim, nós temos o Fly Nós que é minis youtubers, ajudante, youtuber Nós temos o nosso Fly, meu Deus Fly desativado, ai eu desativei meu Fly Tá, galera então escreve aí no comentário Gelli se você está assistindo até aqui, ok? Então bora lá para o vídeo, é... puxa a vinheta, beleza? Puxa a vinheta Que esse tipo Éда Que esse tipo Bom galera, como eu falei aqui Estou gravando aqui no servidor Meu Deus Tá bom Por favor Galera, como eu falei Eu falei que eu ia gravar nesse server E é isso que eu vou fazer realmente Vou gravar aqui pra vocês, ok Vou ter que pegar dinheiro pra me conseguir Falar assim, cadê isso? Falar assim, ó Meu Deus, Emily, desliga a Emily, por favor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu odeio, mano Quando eu vou gravar alguém me atrapalha Bom galera, eu falei que eu ia mostrar minha casa Eles falaram, é, salve Ó, meu canal, o primeiro link Sim galera, o canal do Paulo Vai tá aí no primeiro link da descrição Como, é, o ajudante Mito Também mandou um salve, melhor ajudante Aqui sim galera, ele Ele me tratou muito bem Ah, a Jelly, cadê a Julie? É, Julie, comente hashtag Julie Cadê ela, mano? Cadê ela? Ah, ela aqui, ó Então galera, ó Bora aí, mano É, aí sim, Sky Mito É assim Bom galera, eu falei que eu ia mostrar a casa Bom, essa daqui é a minha casa Mano, o Dura que fica muito caro pra Proteger ela Eu quero proteger ela Mas beleza, ó Aqui fica muito caro pra proteger ela Ela é de dois andares Eu acho que é por causa do tamanho Ó, ela tá aqui Julia É, Julia é para presidente Sou da família Sou da família, hein Beleza cara, você é da família É, ó Então cadê eles? O cara lá, mano Vocês deixaram a menina lá, mano Isolado Menino Tá Bom, é Como eu falei Fica muito grande É, fica muito caro pra proteger Fica quarenta Quarenta e oito mil E cara, mano Não gostei nada disso Quando eu li Quarenta e oito mil Eu não lago Eu não lago Eu não lago Então galera Bom, eu Minha irmã tava aqui me atrapalhando Meu Deus Ô, mano Essa menina gosta de me atrapalhar Quando eu tô gravando Tá Mas galera, ó É Como eu falei pra vocês Estamos aqui, ó Galera Essas aqui Foi as pessoas que mais me trataram bem Ó, a Julie Gabriel Julie, mano Ele me deu diamantes Esse daqui me ajudou demais O ajudante mito Melhor Melhor ajudante do canal Melhor ajudante do servidor E também temos o Paulo Opa Torilandes Ah lá Já saiu Olha galera Também o servidor do Torilandes Vai tá aí na descrição O IP também, tá E essa série É o primeiro episódio Mano, eu não sei o que eu coloco No primeiro episódio Tá Beleza Depois eu penso em um título Bacana Mas é isso, mano Eu vou tirar uma print aqui com eles Bora tirar uma print Falar assim É, bora print pra thumb Pera aí Vamos lá Aqui então Bora Print Print Para a thumb Tumbe É tumbe É tumbe Eu acho É tumbe Bora print Para thumb Tá Eu perguntei isso Galera Eu vou colocar aqui na terceira pessoa Mano É, bom Isso daqui é só o primeiro vídeo Mesmo pra avisar que eu estou aqui Fazer que eu vou fazer uma fé Uma férias Fazer Não Fazer uma férias Beleza, mano Não Aí, ó Fazer uma férias Tá Eu vou então entrar aqui Pra gravar uma série Cadê o Paulo Paulo Palio Tá, vou deixar meu Corpito reto Então vira todo mundo aqui, ó Galera É Que isso, Paulo Pera, Paulo Paulo, Paulo Calma, calma Paulo Pera aí, pera aí Pera aí Aí, um do lado do outro Pera aí, ó Ó, todo mundo aqui Pera aí, vai Um do lado do outro Pera aí Pera aí, mano Um Pera aí Um do lado Um Opa Um do lado do outro Bom, essa daqui Essa também vai pro coisa, mano Opa Um do lado do outro Pelo amor de Deus Tá Eu não sei, galera Com quantos É Inscrito Pega a tab Não atrapalha Zé Paulo Eu não sei com quantas Coisa pega Ô, Zé Paulo, cara Eu queria Eu queria Tá Cadê o Zé Paulo Zé Paulo Printar Chega aí Chega aí Vamos esperar então Ele chegar Falar assim Paulo Vai Do lado Do Gabi Vou colocar assim, tá Paulo Vai do lado do Gabi E chegou mais um aqui, mano É o Kaique Falei pra ele ir do lado do Coisa, ó Aí, galera Então, bora lá aqui Fazer a nossa Printzona E beleza Bora lá fazer a nossa Print Meu Deus Olha aqui pra todos E... Pai Olha todos de novo, mano Que essa print Não saiu legal, não Vai Vai, ó Olhem É Aí Aí, galera Meu Deus Bom A print tirada É Tudo ok Print tirada Então, essa daqui Vai ser a Thumb Meu Deus, mano Thumb E Muito top mesmo, galera Bom Eu espero vocês aqui Então, nos próximos episódios Vamos aí bater Vamos tentar bater Uns 100 episódios Nessa série Eu não sei Vamos lá Vamos ver O que que o destino Nos encaminha, né Beleza Vamos ver O que que Nossa Tá, colocou uma tocha ali Vamos ver o que que o destino Nos encaminha, ok, galera Então é isso Muito obrigado a todos vocês É só pra vir anunciar mesmo Essa série Que vai acontecer aqui Essa série marota Lembrando que a série de Skyblock, galera O Skyblock Pandêmico Vai sair É, só no Só vai sair Quando o servidor For atualizado E sim Eu ganhei minha tag De mini-youtuber Muito obrigado a todos vocês Que me ajudaram A bater 450 views Naquele vídeo Então Muito obrigado a todos vocês Um grande abraço Fique com Deus Jesus Te ama É E até mais Fala assim Manda sal É É Manda sal É Manda salve O vídeo Vai terminar Bom galera O vídeo foi curto mesmo Tá É Quero um print Só minhito Beleza Skymito Salve 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 Aí ó Salve Gabriel Salve Skymito E galera Eu espero vocês aqui Nos próximos EPs Então Quem chegar no server Fala Hashtag Skydo1k Quem chegar no server No server Vai no meu canal Beleza galera O canal do Do Paulo aqui Vai estar na descrição Muito obrigado a todos vocês Eu vou editar esse vídeo Logicamente E vai ser postado Amanhã Nem sei mano Pera aí Eu posso postar de madrugada Beleza Mas fiquem Tranquilos Ok Então fiquem com Deus Jesus E galera Então fiquem com Deus Jesus te ama Um grande abraço E até mais Falou E Tamo junto Mão pra cabeça Mão pra cabeça Mão pra cabeça Mão pra cabeça O que? Mão pra cabeça Mão pra cabeça Tá Então é isso galera Tchau Falou E fui